Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito, muito, muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Tem dias que a gente acorda e a gente está tão feliz pelo simples fato de existir. Olha só, de ontem para hoje minhas dificuldades não aumentaram, mas também não diminuíram, a vida continua exatamente a mesma. E ainda assim, a gente só tem motivos para agradecer, para sorrir, para ter certeza de um amanhã melhor. Trabalhe, faça por onde, como diz Pai João, preto velho, senhor que me acompanha, meu filho, trabalhe como se tudo dependesse de você e tenha fé como se tudo dependesse de mim. Cara, é a receita do sucesso. Espero que seja útil para todo mundo que ouviu isso agora. Para aqueles que não ouviram pessoalmente, que agora ele, depois que ele falou essa frase, toda sessão ele fala agora. Uma frase inteligente, ele gostou. Enfim. Se você é a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, meu irmão, aqui é um canal de Umbanda e Religiosidade. Me dá uma oportunidade, já se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado cada vez que a gente subir um vídeo. E eu de verdade espero que o nosso conteúdo seja do teu agrado e que te ajude, nem que seja um pouquinho, já vai ter valido toda a pena. Certo? Sobre o que a gente vai falar hoje? Renato, eu não consigo abrir meus olhos quando estou incorporado. Eu tenho algum problema? Isso é alguma coisa de ruim? O que é isso? Quando eu abro o olho parece que eu perco a conexão, parece que eu não estou incorporado. Vamos falar sobre isso? Acontece com você? Bacana. Olha só. Eu sei, você sabe, todos nós sabemos, que a mediunidade ela se apresenta de diversas formas. A mediunidade de incorporação também se apresenta de diversas formas. Cada médium sente de um jeito. Cada médium sente de uma forma a entidade. Cada médium manifesta de um jeito a entidade. Não precisa ser igual, não é uma ciência exata. Cada um manifesta como deve manifestar, como a entidade quer fazer. Ok? Porém, e isso é mais comum em médiums novos, mas isso não quer dizer que não possa acontecer com médiums experientes também. Muitas vezes, ao incorporar, você médium fica com o olho fechado. Para quê? Para que você possa se concentrar na vibração que você está ali recebendo, na troca de energia que está acontecendo. E olha só. Você pode se questionar, meu irmão, minha irmã. Quando você está desenvolvendo, naquela fase, eu não sei como o teu terreiro trabalha, mas seja girando, ou seja parado, sentindo a energia da entidade, muitas vezes você sente muito pesado, muito forte e pensa, meu Deus do céu, isso é muito legal, porque é uma sensação física muito forte. E aí quando você começa a incorporar, você percebe que isso cessa, isso para. E aí tudo que você sentia mó forte, fica sutil, fica leve. E isso te preocupa, isso te desespera, se eu posso assim falar. Por quê? Você fala, nossa, o que eu estou fazendo de errado? Porque até ontem, na desenvolvimento, eu sentia que era um negócio de louco. Agora, eu sinto pouquinho, eu sinto só uma vibraçãozinha. Meu Deus do céu. E aí você fica, às vezes, com vergonha de falar com alguém, porque você está achando que você está errado. E, normalmente, de 10, entre 10 terreiros, sempre tem aqueles médios que falam assim, nossa, acabou de incorporar, está em desenvolvimento. Mas, nossa, não lembro de nada que aconteceu. Nossa, acho que eu sou inconsciente. Sempre tem uma figura dessa. E aí você se sente pior ainda, porque você fala assim, nossa, então com certeza eu estou fazendo alguma coisa de errado. Porque eu sentia tanto e agora está tão sutil. Então vamos lá. Primeiro, esse cara tem 99% de chance de ser groselho, é o que ele está te falando. E ele só te fala isso porque ele também está na mesma insegurança que você, só que ele demonstra a insegurança externando uma pseudo-confiança muito alta, que ele não está. Mas, enfim. E segundo, e aí vem a explicação minha, baseada nos meus estudos, nos meus ensinamentos, no meu fundamento, né? Eu que me considero um médium experiente. Enfim, olha só, isso que você sentia super forte no desenvolvimento e que agora está extremamente sutil, é super normal. É assim mesmo. Todo mundo já passou por isso. Sabe o teu dirigente, a tua dirigente, também passou por isso algum dia. Eu passei por isso. E aí, junta essa incerteza material com a vibração mais sutil e espiritual, o que acontece? Automaticamente, você, quando incorpora, acha melhor e acaba permanecendo com os olhos fechados. Ou, vou mais além, a entidade que te conhece melhor do que você mesma, pensa, eu vou deixar o olho do meu aparelho fechado para que ele possa se concentrar no que está acontecendo aqui, nessa troca de energias. Veja, você médium, quando incorpora, o teu desenvolvimento nunca acaba, tá? Não sei se já te falaram isso. Se não falaram, estou te falando agora. A gente nunca para de desenvolver, em hipótese nenhuma. Pode ser o teu dirigente, ele nunca para de desenvolver. Mas, a vibração da entidade, essa vai mudar, você também não se preocupa, tá? Ela começa mais sutil, por quê? Faz parte do ajuste fino do desenvolvimento mediúnico. Então, imagina fazendo uma analogia para você entender. Imagina que você é um diamante bruto. E o desenvolvimento é a hora que a entidade está lá, tututututututu, te lapidando, tá? Aí ela te lapidou, ela consegue incorporar. Mas aí, ela tem que dar aquela polida final, aquele ajuste fino final. E é por isso que você sente a vibração, às vezes, tão sutil. E é por isso que você ou a tua entidade te mantém de olhos fechados. Porque, como está essa sutileza na troca de vibração, na troca de experiência, é a melhor forma de você se manter concentrado. Porque eu sei, e se eu estiver errado, me corrija aqui nos comentários, que quando você está incorporado nessa fase, te vem cada coisa na cabeça, te vem a lista do supermercado, te vem o jogo do Corinthians. Você lembra até que o Palmeiras não tem mundial nessa hora. tudo que você não pode, você pensa nessa hora. Quantos carneirinhos eu vou ter que contar para dormir essa noite? Você pensa um monte de groselha nessa hora. E é normal. Então, o te manter de olhos fechados é uma forma muito hábil, muito sábia das entidades, e sua mesmo, que você possa se manter em concentração. Que você possa se manter, de fato, conectado com a entidade. Porque na hora que você abre o olho, você vai reparar até no mosquito que passou. Então, para que você não perca, para que você não deixe seus pensamentos avoados, a própria entidade, ou você, fecha o olho, para que você se mantenha em contato, sentindo, mesmo que sutilmente, a vibração da entidade. E aí, vai uma recomendação minha. O que eu fazia, acho que deu certo, e recomendo para você. Permaneça de olhos fechados, tá? Não tem nenhum problema ficar de olhos fechados. Não tem nenhum problema ficar de olhos fechados. Eu fiz você esperar 8 minutos e 40 segundos para falar que não tem problema nenhum você ficar de olhos fechados. Mas o que eu fazia? Eu ficava com meus olhos fechados, e eu ficava conversando com a entidade. Olha só, na verdade, não era um diálogo, era um monólogo, porque eu conversava sozinho, porque eu não ouvia nenhuma resposta. Não me voltava nada. Eu não tinha esse tipo de sintonia com a entidade. que hoje eu tenho. E que é normal. Então, converse com a entidade. O que você pode conversar com a entidade? Não vai falar se está tudo bem, se quer tomar um café na tua casa. Mas, se coloque de prontidão para trabalhar na espiritualidade, peça a meu pai e minha mãe, olha, eu estou aqui, que eu sirva de instrumento para a prática da caridade, da ajuda ao próximo, que eu sirva de instrumento para que o senhor possa trazer as suas mensagens, as suas orientações, para que a senhora possa guiar os filhos que aqui vierem em busca de uma orientação da senhora. meu pai caboclo, minha mãe cabocla, meu pai preto velho, minha mãe preta velha. Percebe? Conversa nesse sentido, desde que seja natural, desde que seja uma coisa que saia do seu coração. se coloca à disposição dos trabalhos espirituais. Detalhe, deixe claro que você tem consciência de que nada feito ali é você e sim a entidade. Deixe claro ali que você sabe que você é simplesmente o médium, simplesmente o meio, o intermediário entre o plano material e o plano espiritual. Só isso. E você não quer ser nada além disso. Você realmente só quer ser o portador da faculdade mediúnica. Peça para que seu coração esteja sempre limpo de sentimentos que podem ser nocivos para você, como raiva, como ódio, como mágoa, como rancor. Peça para que os sentimentos sejam sempre limpos do seu coração. Peça para que a entidade faça essa limpeza. Quando ela for embora, que ela leve essa mágoa, essa dor, tudo isso que você sente e que ela preenche o teu coração com amor, com fé, com esperança, com caridade. Faça esse tipo de monólogo, dê esse tipo de conversa com a entidade. Por mais que você não ouça a resposta, é uma forma de você permanecer conectado com a entidade. Sim, é normal se você abrir o seu olho e você sentir que parece que a conexão foi embora. É normal, mas não foi, tá? Tanto que na hora de quando uma das entidades subirem, você vai perceber que ela estava ali, porque você vai sentir o desencaixe, o desacoplamento áurico, tá? Olha, eu espero de fato ter conseguido sanar algumas das suas dúvidas com relação a esse assunto. Se por acaso você ainda tem alguma dúvida, meu irmão, minha irmã, manda para mim nos comentários, deixa eu saber, a gente pode falar mais sobre esse assunto, mas em linhas gerais, o ficar de olho fechado é isso, acontece por conta disso, que a gente já falou, e olha só, é super normal. Então, se permita, viva, não ache que porque o outro faz, que o outro fica de olho aberto, você também deve ficar. Se o outro hoje fica de olho aberto, já ficou muito tempo de olho fechado, não se preocupa com isso, viva na plenitude a tua mediunidade, viva na plenitude o teu desenvolvimento, sinta em cada centímetro do teu corpo a irradiação, a vibração da entidade, certo? Meu irmão, minha irmã, sinto informá-los, mas a carona acabou, não sei se felizmente ou infelizmente, então vou ter que pedir para que vocês desçam. Em linhas gerais, era isso que eu queria falar hoje com vocês, a minha gratidão, o meu axé, o meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.